Canal do DS apresenta Momentos Engraçados com Animais Só isso de comida? Vai lá buscar mais! Isso aqui dá nem pro cheiro? Vai lá buscar mais comida! E volta logo! Toma aquele banhozinho bom, fica bem cheiroso pra gata, que hoje à noite tem, né? Lavar o traseiro aqui também, isso! Fica bem cheiroso, que hoje à noite promete! Para de me chumar! Sai pra lá, cachorro! Olha o que eu faço com essa comida! Vem cá, mulher! Chega aqui, mulher! Pode chegar! Esse cachorro solate, não faz nada! Pode comer à vontade, mulher! Aqui quem manda sou eu! Eu não acredito que é um sapato que tava fedendo tanto assim, e eu achando que era um bicho morto! Que carniça, meu! Fala sério! Nunca vi um trem tão fedorando que nem essa botina aqui! Ô chulé, tô quase morrendo aqui! Que que é isso? E eu não acredito no que eu estou vendo! É sério isso? É o fim dos tempos mesmo! Eu achando que só nós cachorro que mijava no poste! Fazer o quê? Sobrou pra mim consertar essa lambra! Essas pessoas só ficam no telefone! Sobra pra mim consertar as coisas da casa! E eu vou conseguir! Eu vou conseguir! Ah, se vou aí! Não falei que eu ia conseguir? Pronto! Problema resolvido! Sai pra lá, mulher! Sai pra lá! Deixa esse frango pra mim! Você tem um monte lá! Para de ser usureta! Sai pra lá, mulher! Isso aqui já era, meu! Hoje eu me vingo desse infeliz! Eu não mandei ele cortar a minha árvore favorita onde eu sempre ficava! Eu quero ver ele assistir a novela dele hoje! Hoje ele não assiste a nada na televisão! Hoje eu me vingo desse infeliz! Eu não mandei ele cortar a árvore que eu sempre ficava! Hum, que leitinho gostoso! Esse leite seu é bem melhor do que a porca da minha mãe! Ah, não! Porque eu não descobri antes que o leite da vaca é melhor que de porco! É bem melhor esse leitinho aqui, viu? Meu pai, que delícia! Pelo amor, que delícia de leite! Ah, não! Me adota, mimosa! Me adota, mimosa! Por favor! Quem é que foi o infeliz que jogou o leite aqui? Tá vendo que eu tô aqui, não? Filho, para com isso que eu vou perder a paciência com você, eu já falei! Toma essa aqui! Eu avisei, viu? Corre, véi! Corre, véi! Que que você acha que você é? Larga essa vassoura aí! Larga essa vassoura e vem cá! Não vem, não? Ih, você não é de nada, não, viu? Você não é de nada, não! Tá correndo, é? Medroso! Vacilão! Não vem porque é cagão! Não vem porque é cagão! É vacilão! Vem cá, vem! Só eu ir pra aí que você corre, né? Vai vir, não? Deixa eu dar uma rézinha aqui que eu vou te pegar! Você vai ver, véi! Que que eu vou fazer com você? Você corre, né? Vai vir, não vem porque é cagão! 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 Vai vir, não vem porque é cagão!